Denis foi um dos candidatos selecionados do Distrito Federal para fazer o treinamento de recenseador do IBGE. Ele é estudante de engenharia e se der tudo certo, esse será seu primeiro emprego. A expectativa é de fazer um excelente trabalho, não só pela remuneração, porque também é um fator importante, mas por conta da nossa responsabilidade como cidadãos brasileiros de contribuir de alguma forma ao nosso país. Em todo o país, foram selecionadas 26 mil pessoas para fazer o levantamento do Censo Agropecuário 2017. O trabalho de pesquisa no campo começa agora em outubro e vai até fevereiro do ano que vem, em mais de 4 mil municípios. Em Brasília, os contratados temporários se preparam neste curso de 40 horas. Ao longo de 5 meses, os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país. A intenção é saber, por exemplo, quem são os trabalhadores, qual o número de maquinário, quantas são as benfeitorias e o que vem sendo produzido. Uma das principais utilidades será a formação de um cadastro que permitirá a implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que irá a campo anualmente a partir de 2019 e poderemos obter com essa pesquisa muitas informações sobre atividade de produção, sobre crédito, produção, número de pessoas envolvidas na atividade e acompanhamento das safras. No último censo, realizado em 2006, eram cerca de 5 milhões e 200 mil estabelecimentos agropecuários no país, que ocupavam quase 37% do território nacional e tinham como atividade mais comum a criação de bovinos. Havia 16 milhões e 600 mil pessoas ocupadas na área agrícola, sendo que mais de 30% eram mulheres. Esse será o décimo censo agropecuário realizado no país e os resultados devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018. Este técnico agrícola, que foi selecionado para o treinamento, fala da satisfação em participar da pesquisa. Tem um retrato da situação agrícola do país para o desenvolvimento social e econômico e de políticas públicas que venham melhorar a vida do homem do campo.